Andou na prancha, chegou o tubarão Cuidado, o tubarão vai te pegar O predador dos paredões Cachador na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Tique Castro no beat Tubarão, giram no balcão Giram no RK Tocan, 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 Tocan Tubarão, giram no balcão Giram no RK Tocan, 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 Tocan Não pula não, novinha do rabetão Quer sentar no tubarão O predador de xerecão Paixona não, nós empurra no montão Isso é a tropa do tutu, só bandido sem coração Não pula não, novinha do rabetão Quer sentar no tubarão O predador de xerecão Paixona não, nós empurra no montão Quer andar na prancha, cuidado com o tubarão E a a a a Cachador na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Chegou o tubarão, bebê Chegou o tubarão, chegam no balcão Chegou o tubarão O predador dos paredões Chegou o tubarão, chegam no balcão Chegou o tubarão, chegam no balcão Tidê Castro não pula não, novinha do rabetão Quer sentar no tubarão O predador de xerecão Paixona não, nós empurra no montão Isso é a tropa do tutu, só bandido sem coração Não pula não, não pula não, novinha do rabetão Quer sentar no tubarão O predador de xerecão Paixona não, nós empurra no montão Quer andar na prancha Cuidado, o tubarão Alô, veinha, cd's Paredão da veinha Carreta, R, R, G, T, cd's Em nome da produtora 2F Bem com produções Explodiu, hein Chegou o tubarão, bebê Com o predador dos paredões Repertório novo de São João, papai Tá batendo o paredão Tá ligado, né? Mas eu quero saber Se quando tu me olhas Tu queres me amar Para deixar de ver se é que cê tá De peço, por favor Diga que tu queres me fazer amor Para deixar de ver se é que cê tá Diga que tu queres estar em busca de alguém Pois eu já te digo que te quero também Chega aqui para dançar Logo vem se rebolar Chega para balançar Balança aí Diga que tu queres estar em busca de alguém Pois eu já te digo que te quero também Chega aqui para dançar Logo vem se rebolar Chega para balançar Balançar aí Balançando com as cadeiras Veste duas cadeiras Vai dançar mulher roleira Para deixar de ver se é que cê tá Balançando as cadeiras, desce em tuas cadeiras Vai dançar mulher roleira, para deixar em mim ser excitado Balançando as cadeiras, desce em tuas cadeiras Vai dançar mulher roleira, para deixar em mim ser excitado Balançando as cadeiras, desce em tuas cadeiras Vai dançar mulher roleira, para deixar em mim ser excitado Chegou, tubarão bebê, o predador dos paredões Em nome da ProTura 2F, bem Produções, explodiu em Diga que tu quero estar em busca de alguém Hoje eu já te digo que te quero também Chega aqui para dançar, logo vem se rebolar Chega para balançar, balança aí Diga que tu quero estar em busca de alguém Hoje eu já te digo que te quero também Chega aqui para dançar, logo vem se rebolar Chega para balançar, balança aí Balançando as cadeiras, desce em tuas cadeiras Vai dançar mulher roleira, para deixar em mim ser excitado Balançando as cadeiras, desce em tuas cadeiras Vai dançar mulher roleira, para deixar em mim ser excitado Balança tuas cadeiras, mexe tuas cadeiras Vai dançar, mulher coleira, para deixar ele necessitado Balança tuas cadeiras, mexe tuas cadeiras Vai dançar, mulher coleira, para deixar ele necessitado César atualizações, jantar divulgações E teve de cedido, divulga tudo, hein? Chegou o tubarão, bebê, o predador dos paredões Chegou o tubarão, o predador dos paredões Tá ligado, né? Tá ligado, né? DJ Castro no vídeo, tem que respeitar Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD, pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD, pra subir a adrenalina Mina gosta, ousada, porra é o tesão Essa menina tá tomando MD Pra depois sentar na minha Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Na frente do paredão Ela senta, senta e fica Mina gosta, ousada, porra é o tesão Essa menina tá tomando MD Pra depois sentar na minha Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Na frente do paredão Ela senta, senta e fica Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD, pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra cima... Tá tomando MD, pra subir a adrenalina frente do paredão, ela senta, sente que chegou Tubarão, o predador dos paredões Bota o tubarão pra tocar no seu paredão, aí papai, atualiza teu pendrive Em nome da Produra 2F, bico Produções Chico Tubarão, o predador dos paredões Guidi Castro no beat, tá ligado né, tá ligado né, tem que respeitar Já deu meia noite, eu só quero curtir, mas eu sou casado, minha mente fica assim Voltaria não, voltaria sim, voltaria não, voltaria sim, voltaria não, voltaria sim Hoje nem é sexta-feira e eu já quero curtir, vou abrir meu porta-malas pra ria com os irmãozinhos A mina já tá estressada, tá cheia de mimimi, e se foda porra toda minha mulher não manda em mim Já deu meia noite, eu só quero curtir, mas eu sou casado, minha mente fica assim Voltaria não, voltaria sim, voltaria sim, voltaria não, voltaria sim, voltaria sim, voltaria não, voltaria sim, voltaria sim, voltaria sim, voltaria não, voltaria sim, 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 volt A mina já tá estressada, tá cheia de mimimi E se for da porra, toda minha mulher não manda em mim Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Hoje nem é sexta-feira e eu já quero curtir Vou abrir meu porta-malafaria com os irmãozinhos A mina já tá estressada, tá cheia de mimimi E se for da porra, toda minha mulher não manda em mim Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Em nome da produtora 2F, bem com produções, explodir Chegou no barão, o predador dos paredões Bota o tubarão em furacão, gente vai bater no paredão, aí papai Assim ó, ontem eu sonhei que estava na Bahia lotado de novinha, curti no meu raiar E tem morena, loira e arruivinha tomando bucaninha, tudo doida pra sentar Ontem eu sonhei que estava na Bahia lotado de novinha, curti no meu raiar E tem morena, loira e arruivinha tomando bucaninha, tudo doida pra sentar Vem cá novo, minha dança até se acabar, no arraia do tubarão Todas elas vão sentar Vem cá novo, minha dança até se acabar, no arraia do tubarão Todas elas vão sentar Em nome da produtora 2F, bem com produções, explodir E pra cantar isso aqui comigo, furacão hit O tubarão em furacão em furacão, gente vai bater no paredão Ontem eu sonhei que estava na Bahia lotado de novinha, curti no meu raiar E tem morena, loira e arruivinha tomando bucaninha, tudo doida pra sentar Ontem eu sonhei que estava na Bahia lotado de novinha, curti no meu raiar E tem morena, loira e arruivinha tomando bucaninha, tudo doida pra sentar Vem cá novo, minha dança até se acabar, no arraia do tubarão Todas elas vão sentar Vem cá novo, minha dança até se acabar, no arraia do tubarão A puracão, gente vai tocar Vem cá novo, minha dança até se acabar, no arraia do tubarão Todas elas vão sentar Vem cá novo, minha dança até se acabar, no arraia do tubarão A puracão, gente vai tocar O tubarão é o furacão que vai bater no paredão Chegou o tubarão, bebê, o predador dos paredões Tô jogando pra encontrar uma placa na roupa E lá que só botar essa cara de safada E tá querendo um barulhão fina E é bola pra mim, mavinha, não empina É bola pra mim, tá ligado, tá ligado Essa mina é safada, jogando o rabitão No movimento mantém, ela me pede tapão Fala pra todas as amigas que eu faço gostosinho Que ela rebola pra mim, ela rebola pra mim Toda vez que você vem em mim, acender o movimento mantém Tá volgando de quase, vou matar, vou narrar Mas de lá que só botar essa cara de safada E tá querendo um barulhão fina E é bola pra mim, mavinha Então empina, é bola pra mim Essa mina é safada, jogando o rabitão No movimento mantém, ela me pede tapão Fala pra todas as amigas que eu faço gostosinho Que ela rebola pra mim, ela rebola pra mim Toda vez que você vem em mim, acender o movimento mantém Tá volgando de quase, vou matar, vou narrar Mas de lá que só botar essa cara de safada E tá querendo um barulhão fina E é bola pra mim, mavinha Então empina, é bola pra mim É bola pra mim Vai, vamos manter um segredinho Trancados pelo lado lá no quartinho Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvadinho Vai, malvadinho, me bota, me soca devagarinho Chegou no talento, tu gosta sim Vai, malvadinho, me bota, me soca devagarinho Chegou no talento, tu gosta sim E um grave explosão, bebê Vou te botar com força Vou te deixando maluca Ela quer tapa na cara Ela quer tapa na bunda Vou te maltratando Eu vou te maltratando Te soco, te boto e assim tu vai gostando Vai me maltratando Vai me maltratando Me soca, me fode, fode Faz assim que eu tô gostando Gosta quando tu me pega De um jeito agressivo Pode botar, bota tudo com força Mostra que não é mais menino Vamos manter um segredinho Trancados pelo lado lá no quartinho Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvadinho Vai, malvadinho, me bota, me soca devagarinho Chegou no talento, tu gosta sim Vai, vai, vai Vou te botar com força Vou te deixando maluca Ela quer tapa na cara Ela quer tapa na bunda Vou te maltratando Vou te maltratando Te soco, te boto e assim tu vai gostando Vai me maltratando Vai me maltratando Me soca, me fode, fode Faz assim que eu tô gostando Gosta quando tu me pega De um jeito agressivo Pode botar, bota tudo com força Mostra que não é mais menino Vamos manter um segredinho Trancados pelo lado lá no quartinho Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvadinho Vai, malvadinho, me bota, me soca devagarinho Chegou no talento, tu gosta sim Vai, vai É o grave explosão E o tubarão Toma junto, meu parceiro O grave explosão Essa é pra bater nos paredões, papai Tá ligado, né? E ha, ha, ha Adota a placa e esquece Topes da roxadeira Chegou o tubarão, baby O predado dos paredões E ha, ha, ha Bota o tubarão pra tocar no paredão, aí, papai Tá ligado, né? Assim, ó Assim, ó Pra todas novinhas Safada Hoje é dia de maldade Convoquei a moreninha Pra dar um rolê na cidade Ela chamou Kit �am Obrigio Bugünja Hoje vai ter sacanagem Senta na picada Pica do Cent�ar Vai sentando oüpadão Senta na Paca do Cent�ar A todas novinhas Sepada Queira a mente Ben maldade Senta na pica Na pica do Cent�ar Vai sentando opiel Cændio Cændio Senta na Paca Na pica do Cent�ar Vai sentando opiel Comandande Sentar Sentar Vai sentar Vântio Comandande Senta, oh Sentar E, ha, ha Adota a nór Raça Foda Queira a mente E esse é o tuba vou bater no seu paredão aí papai, atualiza teu pendrive Ah, falou César, atualizações, FG CDs, Guga CDs, em nome da produtora 2F, vem com Produções Pra todas as novinhas safadas, hoje é dia de maldade, convoquei a moreninha Pra dar um rolê na cidade, ela chamou as amiguinha Hoje vai ter sacanagem, senta na pica, na pica do centro, vai sentando com vontade Pra todas as novinhas safadas, aqui na mente, bem maldade Senta na pica, na pica do centro, vai sentando com vontade Senta na pica, na pica do centro, vai sentando com vontade Senta, senta, vai sentando com vontade Senta, ó, senta Pra todas as novinhas safadas, aqui na mente, bem maldade Senta na pica, na pica do centro, vai sentando com vontade Senta na pica, na pica do centro, vai sentando com vontade Chegou o tubarão, baby, o predado dos paredões Volta o tubarão pra tocar no paredão aí, papai Chegou o tubarão Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi linda Acorda novinha, que hoje tem revoada Vai ter transa louca, vai ter tapa na cara Acorda novinha, que hoje tem revoada Vai ter transa louca, vai ter tapa na cara Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi linda Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi linda Acorda novinha, que hoje tem revoada Vai ter transa louca, vai ter tapa na cara Acorda novinha, que hoje tem revoada Vai ter transa louca, vai ter tapa na cara Chegou o tubarão Chegou o tubarão, baby, o predado dos paredões Colacão Acorda novinha, que hoje tem revoada Acorda novinha, que hoje tem revoada Vai te transa louca, vai te tapar na cara Chegou o tubarão, o predado dos paredões Recebe o odio do gato preto Piquezinho dos cria, vai tomar vai Assim, gato preto estourado com medo de piriguete A onde ele passa, eu sei que elas conhecem Fala meu nome, Campina Grande, que as piranha conhecem Fala meu nome lá em João Pessoa, que as piranha conhecem Fala meu nome lá no Evipa, que as piranha conhecem Fala meu nome no Doze do Singa, que as piranha conhecem Fala meu nome lá na Cônia, que as piranha conhecem Fala meu nome lá no Evipa, que as piranha conhecem Fala meu nome lá no Evipa, que as piranha conhecem Fala meu nome lá no Evipa, que as piranha conhecem Bota o tubarão no body pra tu bater no palidão Eu mesmo não, sou DJ Lima, jogando merendo na parede Tubarão estourado com medo de piriguete Aonde eu passo, eu sei que ela se conhece Fala meu nome, Campina Grande, Caspiranha conhece Fala meu nome, João Pessoa de novo, Amoresto Fala meu nome, Manoelipa, Caspiranha conhece Fala meu nome, do 12 do Singa, Caspiranha conhece Fala meu nome, Manoelipa, Caspiranha conhece Vários contatos no zap, vários no direct Vários contatinho no zap, vários no dia no direct Vários contatinho no zap, vários no dia no direct Fala meu nome, Manoelipa, Caspiranha conhece Fala meu nome, do 12 do Singa, Caspiranha conhece Fala meu nome, Manoelipa, Caspiranha conhece Vários contatos no zap, varão no dia, tô direct Vários contatos no zap, varão no dia, no direct Vários contatos no zap, varão no dia, no direct Tamo junto meu parceiro, junto do barão Muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa, você me deu aí Eu tô muito emocionado Contra o gato preto e o tubarão, pronto, deu caralho, meu filho velho Tamo junto meu parceiro, junto do gato preto É nóis papai, isso é o outro Cadinha do Madelixão, DJ Lima Tá ligado, né? Chegou o tubarão, o predador dos paredões Pique, piquezinho nos tia, isso é bondi do gato preto Tá ligado, né? Oh, foi assim, ó Teto só lá aberto, só nós dois dentro do carro Sessão de baseada, ela sentando pra caralho Eu sei que ela gosta de céu, tesão Essa mulher anda no carro de bandido É tudo que ela mais quer Teto só lá aberto Aham O vidro embaçado Fumaça subindo Vários baseado Hoje o carro desse canalho vai virar motel Vou sentar gostoso, olhando pro céu Vou sentar gostoso, olhando pro céu Anda no carro de bandido, é tudo que eu mais quero Vem foda, Andrume, é chata no teu banco Caramelo Anda no carro de bandido, é tudo que eu mais quero Vem foda, Andrume, é chata no teu banco Caramelo Vem foda, Andrume, é chata no teu banco Caramelo Vem foda, Andrume, é chata no teu banco Anda no carro de bandido, é tudo que eu mais quero MC Morena, tamo junto, meu jurado Chega o tubarão, o predador dos paredões Isso é o tubarão, eu bom no gato brigo, vou bater no paredão, aí papai Uxa, é o mocega, agora é contigo, vai tubarão Assim ó, teto só lá aberto Só nós dois dentro do carro Sessão de base e a dela sentando pra caralho Mas eu sei que ela gosta de céu, tesão Essa mulher anda no carro de bandido, vai virar motel MC Morena, bota o plano, vai Isso é o tubarão, o gato preto, MC Morena, vou bater no paredão, aí Vem foda, Andrume, é chata no teu banco, caramelo Anda no carro de bandido, é tudo que eu mais quero Vem foda, Andrume, é chata no teu banco, caramelo Vem foda, Andrume, é chata no teu banco, caramelo Vem foda, Andrume, é chata no teu banco Anda no carro de bandido, é tudo que eu mais quero O menino que tá tocando os quatro cantos do Brasil Tamo junto, Jotubarão Tamo junto, meu parceiro bom do gato preto E Jay Lee, nem tá lindo, pôr no cu na parede, deu caralho, olha pro barão He, ha, ha, ha Chama no piseiro Alô meu brother, Chiquinho C10 Obrigado, meu presente, parceiro Chama Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Liguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som DJ, hoje vai ter esse fulacho Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Liguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som DJ, hoje vai ter esse fulacho Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha, não para de chegar Chama no piseiro, a festa vai começar Porque hoje eu só quero é namorar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha, não para de chegar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha, era namorar Opa! Chama! Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Liguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som DJ, hoje vai ter esse fulacho Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Liguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som DJ, hoje vai ter esse fulacho Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha, não para de chegar Chama no piseiro, a festa vai começar Porque hoje eu só quero é namorar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha, não para de chegar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha, era namorar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha, não para de chegar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha, era namorar Chama no piseiro, a festa vai começar Chama no piseiro, a festa vai começar Chama no piseiro, a festa vai começar Se meu salário já caiu, então é hoje Eu tiro onda de patrão Essa sexta-feira, tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu, então é hoje Eu tiro onda de patrão E a novinha vai sentar, vai sentar E depois ela vai quicar Eu vou me atendo com pressão, com pressão Porque eu sou o mal rodão Mas a novinha vai sentar, vai sentar E depois ela vai quicar Eu vou me atendo com pressão, com pressão Porque eu sou o mal rodão Vai, bebê! Essa sexta-feira, tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu, então é hoje Eu tiro onda de patrão É sexta-feira, tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu, então é hoje Eu tiro onda de patrão E a novinha vai sentar, vai sentar E depois ela vai quicar Eu vou me atendo com pressão, com pressão Porque eu sou o mal rodão Mas a novinha vai sentar, vai sentar E depois ela vai quicar Eu vou me atendo com pressão, com pressão Porque eu sou o mal rodão Mais a novinha vai sentar, vai sentar E depois ela vai quicar Eu vou me atendo com pressão, com pressão Porque eu sou o mau votão O celular bombando o dia inteiro Pode chegar que a noite tem pisinho E hoje o Silva tá chegando E o paredão vai bombar E eu que sou playboy, raparigueiro No meu carro uma lote de dinheiro Vamos curtir a vida Porque eu sei que ela vai passar Eu já mandei um salve pra galera da balada Pode colar que o aquecimento é lá em casa Novinha vai mexer, novinha vai pirar Pode colar que aqui é open bar Se tô ostentando é porque eu tenho dinheiro No meu paredão só tá rolando esse cruzeiro Novinha já chegou e ela vai dançar E a galera pira Quando vê ela dançar, quando vê ela quebrar Rebolando sem parar E a galera pira Quando vê ela dançar, quando vê ela quebrar Rebolando sem parar Eu já mandei um salve pra galera da balada Pode colar que o aquecimento é lá em casa Novinha vai mexer, novinha vai pirar Pode colar que aqui é open bar Se tô ostentando é porque eu tenho dinheiro No meu paredão só tá rolando esse cruzeiro Novinha já chegou e ela vai dançar E a galera pira Quando vê ela dançar, quando vê ela quebrar Quando vê ela quebrar Rebolando sem parar E a galera pira E a galera pira Quando vê ela dançar, quando vê ela quebrar Rebolando sem parar E a galera pira E a galera pira E a galera pira Quando vê ela dançar, quando vê ela quebrar Rebolando sem parar E a galera pira Quando vê ela dançar, quando vê ela quebrar Rebolando sem parar Rebolando sem parar Em que canto novinha Rebolando gatinha Ela admira e sai É pura deitação Essa mulher é um perigo Mexe com meu coração Ela admira e sai É pura deitação Essa mulher é um perigo Mexe com meu coração Rebola, rebola Vai até o chão Ao som do paredão A galera usa de chão Rebola, rebola Vai até o chão Ao som do paredão A galera sai do chão Eu vou pegar essa mulher Eu vou pegar essa mulher Eu vou cair na bagaceira Fazer tudo o que ela quer Eu vou pegar essa mulher Eu vou pegar essa mulher Eu vou cair na bagaceira Fazer tudo o que ela quer Rebola, rebola Vai até o chão Ao som do paredão A galera sai do chão Ela rebola, rebola Vai até o chão Ao som do paredão A galera sai do chão Ela rebola, rebola Vai até o chão Ao som do paredão A galera sai do chão Ela rebola, rebola, vai até o chão Ao sul do paredão a galera sai do chão, meu irmão Como é que não sai do chão desse jeito? Com os meninos estilo top Sem ser apegada, meu irmão Ela de menino sabe que é pura tentação Essa mulher é um perigo, mexe com meu coração Ela de menino sabe que é pura tentação Essa mulher é um perigo, mexe com meu coração Rebola, rebola, vai até o chão Ao sul do paredão a galera sai do chão Ela rebola, rebola, vai até o chão Ao sul do paredão, vem assim ó Eu vou pegar essa mulher, eu vou pegar essa mulher Eu vou cair na bagaceira fazer tudo que ela quer Eu vou pegar essa mulher, eu vou pegar essa mulher Vou cair na bagaceira fazer tudo que ela quer Rebola, rebola, vai até o chão Ao som do paredão, a galera sabe o chão Rebola, rebola, vai até o chão Ao som do paredão, a galera sabe o chão Rebola, rebola, vai até o chão Ao som do paredão, a galera sabe o chão Rebola, rebola, vai até o chão Ao som do paredão, estilo top, meu irmão Eita, Daniel, essa é boa, viu? Essa é pra tocar em todos os paredões Bruno Melo e Mauquinha, meu cachorrinho Lá pegou meu cachorrinho e foi lisando de mocinho O bichinho tava danadinho Ai que gatinha, ai que bonitinha Abra as pernas e segura o cachorrinho Ela pegou meu cachorrinho e foi lisando de mocinho O bichinho tava danadinho Ai que gatinha, ai que bonitinha Abra as pernas e segura o cachorrinho Ele tá bravo, mas ela vai mançar Ela gosta mesmo, é de sentar Ele tá bravo, mas ela vai mançar Ela gosta mesmo, é de sentar Senta, sente-se, mata o cachorrinho Mexe, mexe, se manda o cachorrinho Senta, sente-se, mata o cachorrinho Ela aceitou o cachorrinho Gostou? Essa é pra tocar em todos os paredões Bruno Melo e Mauquinha Lá pegou meu cachorrinho Foi lisando de mocinho O bichinho tava danadinho Ai que gatinha, ai que bonitinha Abra as pernas e segura o cachorrinho Ela pegou meu cachorrinho Foi lisando de mocinho O bichinho tava danadinho Ai que gatinha, ai que bonitinha Abra as pernas e segura o cachorrinho Ele tá bravo, mas ela vai mançar Ela gosta mesmo, é de sentar Ele tá bravo, mas ela vai mançar Ela gosta mesmo, é de sentar Senta, sente-se, mata o cachorrinho Mexe, mexe, se manda o cachorrinho Senta, sente-se, mata o cachorrinho Ela aceitou o cachorrinho Gostou? Chama! Bruno Melo e Mauquinha Respeito, respeito, irmão rapaz Essa é pra tocar em todos os paredões Bruno Melo e Mauquinha Senta, sente-se, mata o cachorrinho Mexe, mexe, se manda o cachorrinho Senta, sente-se, mata o cachorrinho Ela aceitou o cachorrinho Gostou? Se liga aí, chega aí, Joe Já sei a mulherada que a farra já começou Gravão pesado, os faredão batendo a novinha Eita que swing bom Estilo trope Pensa e dá uma fada de porrão, meu velho Se manda com os meninos Bora, juninho bagaceira, meu irmão Se liga aí, chega aí, Joe Já sei a mulherada que a farra já começou Gravão pesado, os faredão batendo a novinha Tudo dançando, eita que swing bom Se liga aí, chega aí, Joe Já sei a mulherada que a farra já começou Gravão pesado, e os faredão batendo a novinha Tudo dançando, eita que swing bom Palitavam bandas novinha, tudo dançando Faredão batendo, botando pra atorar A molecada, tá toda no clima Olha só essa menina, ela não para de dançar Final de semana, é pura curtição O grave tá batendo, eita que swing bom É bagaceira, hoje eu tô perigueteiro Hoje eu tô moleque banda Se liga só, é nóis na vida Hoje é pura ostentação O grave tá batendo, eita que swing bom Se liga aí, vou chegar aí, Joe Já sei a mulherada que a farra já começou Gravão pesado, e os faredão batendo a novinha Tudo dançando, eita que swing bom Se liga aí, vou chegar aí, Joe Já sei a mulherada que a farra já começou Gravão pesado, e os faredão batendo a novinha Eita que swing bom Seu pegada mais gostoso, viu É os meninos estilo top Se bora dançar O baile tá bombando, as novinha Tudo dançando Paredão batendo, botando pra atorar A molecada Tá toda no clima, olha só Essa menina, ela não para de dançar E final de semana, é pura curtição O grave tá batendo, eita que swing bom É bagaceira Hoje eu tô perigueteiro, hoje eu tô moleque banda Se liga só, é nóis na vida Hoje é pura ostentação O grave tá batendo, eita que swing bom Se liga aí, vou chegar aí, Joe Já sei a mulherada que a farra já começou Gravão pesado, e os faredão batendo a novinha Tudo dançando, eita que swing bom Se liga aí, vou chegar aí, Joe Já sei a mulherada que a farra já começou Gravão pesado, e os faredão batendo a novinha Tudo dançando, eita que swing bom Pes na pegada, véia boa Elzinho no estilo top, mais uma vez aí Simbora, Gugu, produções É nóis, é Portal da Divulgação Oficial Eita, quando chega sexta-feira Sei não, hein, nóis bota mesmo é pra lascar, menino Fique de magas A pressão do piseiro Trabalho duro a semana inteira Só pensando na sexta-feira Trabalho duro a semana inteira Só pensando na sexta-feira Quando chega sexta-feira Eu volto pra quebrar Eu vou cair na farra até o dia clarear Eu vou com meus parceiros Tomar uma gelada Tá um rolê na night, curtir com a mulherada Quando chega meia-noite Tá todo mundo doidão Parece que beberam o suco da confusão Eita, e pá, vai cerveja de litrão Só tem moleque doido Tá chamando na pressão Ressaca no outro dia Tô nem aí Eu bebo mesmo Eu quero ver fluir Ressaca no outro dia Tô nem aí Eu bebo mesmo Eu quero é me divertir Quando chega meia-noite Tá todo mundo doidão Parece que beberam o suco da confusão Eita, e pá, vai cerveja de litrão Só tem moleque doido Tá chamando na pressão Trabalho duro a semana inteira Só pensando na sexta-feira Trabalho duro a semana inteira Só pensando na sexta-feira Quando chega sexta-feira Eu volto pra quebrar Eu vou cair na farra até o dia clarear Eu vou com meus parceiros Tomar uma gelada Tá um rolê na night Curtir com a mulherada Quando chega meia-noite Tá todo mundo doidão Parece que beberam o suco da confusão Eita, e pá, vai cerveja de litrão Só tem moleque doido Tá chamando na pressão Ressaca no outro dia Tô nem aí Eu bebo mesmo Eu quero ver fluir Ressaca no outro dia Tô nem aí Eu bebo mesmo Eu quero é me divertir Quando chega meia-noite Tá todo mundo doidão Parece que beberam o suco da confusão Eita, e pá, vai cerveja de litrão Só tem moleque doido Tá chamando na pressão Alô, Thiago Playboy A cidade de Uberlândia, Minas Gerais Se liga na batida Que o piseiro tá chegando Todo mundo animado Todo mundo gostando Aqui é swingado Pra não ficar parado Abre o porta-mala Que o meu som tá estourado Se liga na batida Que o piseiro tá chegando Todo mundo animado Todo mundo gostando Aqui é swingado Pra não ficar parado Abre o porta-mala Que o meu som tá estourado Aqui o som é bom Pra não ficar parado, todo mundo tá curtindo, todo mundo tá ligado Aqui o som é bom, pra não ficar parado, todo mundo tá curtindo, todo mundo tá ligado Oh, vem dançar forró, vem, vem dançar piseiro Forró descolado, toque, eu quero ver o desmantelo E vem dançar forró, vem dançar piseiro Forró descolado, toque, eu quero ver o desmantelo Oh, vem dançar forró, vem, vem dançar piseiro Forró descolado, toque, eu quero ver o desmantelo E vem dançar forró, vem dançar piseiro Porra, descolado, só que eu quero ver o desmanter Chama na pisada, vai doidão, vai E é descolada ao vivo Se liga na batida que o piseiro tá chegando Todo mundo animado, todo mundo gostando Aqui é swingado, pra não ficar parado Abre o porta-mala que o piseiro é explorado Se liga na batida que o piseiro tá chegando Todo mundo animado, todo mundo gostando Aqui é swingado, pra não ficar parado Abre o porta-mala que o meu som tá estourado Aqui o som é bom, pra não ficar parado Todo mundo tá curtindo, todo mundo tá ligado Aqui o som é bom, pra não ficar parado Todo mundo tá curtindo, todo mundo tá ligado Vem dançar forró, vem dançar piseiro Porra, descolado, só que eu quero ver o desmanter E vem dançar forró, vem dançar piseiro Porra, descolado, só que eu quero ver o desmanter Vem dançar forró e vem dançar piseiro Forró descolado só que eu quero ver o desmantelo E vem dançar forró, vem dançar piseiro Forró descolado só que eu quero ver o desmantelo Chama na pisada, vai! Léo Bahia É um trem-bala carregado de paixão, volume 3 Chegou o fim de semana, dia de vaquejada Eu vou levar você, pra ver o gado correr E o vaqueiro nos surpreender, com uma bela atuação Nós dois ali juntinho segurando sua mão Poeira subindo do chão Valeu, valeu, valeu o boi A gente já flertava agora é só nós dois Voltando estrelas no céu Valeu, valeu, valeu o boi A noite vai passando e agora é só amor Dá vaquejada pro motel Valeu, valeu, valeu o boi A gente já flertava e agora é só nós dois Voltando estrelas no céu Valeu, valeu, valeu o boi Valeu, valeu o boi A noite vai passando e agora é só amor Dá vaquejada pro motel Chegou o fim de semana, dia de vaquejada Eu vou levar você, pra ver o gado correr E o vaqueiro nos surpreender, com uma bela atuação Nós dois ali juntinho segurando sua mão Poeira subindo do chão Valeu, valeu, valeu o boi A gente já flertava e agora é só nós dois Voltando estrelas no céu Valeu, valeu, valeu o boi A noite vai passando e agora é só amor Dá vaquejada pro motel Valeu, valeu, valeu o boi A gente já flertava e agora é só nós dois Voltando estrelas no céu Valeu, valeu, valeu o boi A noite vai passando e agora é só amor Dá vaquejada pro motel Valeu, valeu, valeu Isso é daí, pisadinha Eu cheguei no piseta, todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros encostados Bora galera, bora balançar Que cê dói pisadinha que acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que o top da Bahia acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que cê novo piseiro que acabou de estourar Balança, balança, bora balançar Que cê dói pisadinha que acabou de chegar Balança, bora balançar Loja cidade e shopping da casa Eu cheguei no piseta, todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros encostados Bora galera, bora balançar Bora galera, bora balançar Que cê dói pisadinha que acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que o top da Bahia acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que cê dói pisadinha que acabou de chegar Balança, balança Viagem novinha Vou te passar só a visão só Chefe é chefe Na parada Vou te fazer uma pergunta bem gostosa Lucas Pagodão Vou te fazer uma pergunta bem Se aguenta love a noite inteira Seqüência de toma bota bota Se aguenta a noite Vai novinha vai 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 Seqüência de toma bota bota Seqüência de toma bota bota Seqüência de toma bota Seqüência de toma bota bota Seqüência de toma bota bota Seqüência de toma bota bota Não para não bebê Lar das Pizzas Lar das Pizzas Lar das Pizzas Essa é a pegada Lar das Pizzas 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.